Amanhã tem muita animação na TV Globinho. Sinta-se em casa, amigão. A diversão começa com os pinguins de Madagascar, Homem de Ferro, Três Espiães Demais e Bob Esponja. Mas que ótimo! Tem também as loucuras dos irmãos Zack e Cody, gêmeos a bordo e ainda as confusões tamanho família dos Simpsons. Os Simpsons estão na televisão. Amanhã, todo mundo ligado na TV Globinho. Amigão.